Sonhar com a pele, a pele é a segurança da pessoa, é a alma da pessoa, é tudo. A pele, aí manchas na pele, pode ser calúnia. Feridas na pele, são feridas na alma, no corpo e no coração. Não vou mudar. Aí pele manchada, aí tem que saber de que, né? Aí tem vários tipos de manchas. Pele cortada, são traumas. A pele, geralmente a própria pessoa é a pele. Estão tirando a tua pele, vis? É. Sonhar com o despelamento, é a pessoa expor a pessoa ao ridículo. Cara ou qualquer membro sem pele, ou seja, está em carne viva, muita emoção, vontades da carne. Eu estou falando tudo sobre pele, né? Peles manchada, aí tem que saber de que tipo de mancha é. No caso dela, é como se fosse um pano branco. É. Então, é... É... Essa mancha na pele pode ser alguma coisa, como se fosse má fama, alguém quisesse defamar você, né? Tem algum detalhe? Tem alguma parte aí? Tem? Hã? Hã? É como se fosse pano branco, né? É. É. Aí tem lepra na pele. A lepra está ligada a desvaneio, pecados, erros, né? Operação, costura na pele. Quer dizer que houve algum problema e algum conserto na vida. A pele está voltada a você mesmo. Você sem pele está lascada, né? É o maior órgão do corpo humano. Se a gente não tivesse pele, a gente morreria de frio. A pele, ela serve... Ela serve para tudo. A pele, ela serve para você sentir as coisas. É o tato. É a temperatura. A pele é o maior órgão do corpo humano. É a nossa cobertura. Às vezes a gente não dá muito valor à pele, mas a pele é tudo. Né? É. Problemas na pele são muito sérios. Muito. Mas pano branco na pele pode estar ligado à calúnia. Né? Pode estar ligado a algum tipo de problema emocional. É. Está ligado a algum tipo de problema emocional. Tem alguma parte 2? Deixa eu ver se aqui tem parte 2. É. Tanto amigo falso como pessoas de sangue falando mal, me afastei. É. Mas tem algumas pessoas falando mal. Ou caluniando. Né? É. Mas aí a gente não vê a intervenção de terceiro, não. Mas pano branco está ligado a problemas emocionais. É. Está bem ligado à calúnia, defamação. Algum tipo desse tipo assim. Se tiver mais algum detalhe, era nos braços, era? Nos braços. Os braços estão ligados à sua própria força, né? Se for na cabeça, as ideias. Se for no peito, as emoções. Se for na coxa, a família. Hã? Se for na unha, parentes. Na unha, né? Né? Então, problemas relacionados à pele, vai o pano branco, né? Tem o pano branco, né? E tem também aquela parte branca. Aí tem a micose que coça. Né? Geralmente, micose na pele, né? Está ligado a tentações. É. A feitiço. É. Existe uma conotação muito próxima a feitiço. Eu estou fazendo uma análise geral, tá? Aí você faz a pergunta aí. É. Aí o pano branco na pele, ele pode estar ligado a problema emocional, pode estar ligado a calúnia, né? A sua pele é você. É. A sua pele é a parte mais íntima da sua vida. É a sua individualidade. É. Então, assim, alguém fazendo mal a sua pele é alguém fazendo mal a sua individualidade, sua personalidade própria. É. Aí tem pele enrugada, pele velha, comportamento velho. Pele esticada demais. Então, é... Aí tem que ver a moral do sonho, né? Sinais. Aí tem o nome, sinais. Tem sinais de nascença, no sonho, os sinais são sinais. É. São sinais mesmo de hereditariedade. É. A pele é intimidade, sua vida em termos de intimidade. O pano branco está ligado a problemas na personalidade, problemas emocionais ou calúnia. É. É um pano branco. Ou seja, tem uma mancha na sua pele. É. Manchas na pele. Aí tem a vermelha, né? Geralmente é algo racial. Aí tem o branco. O branco está ligado a amizades. É. Amizade. Pano branco. Aí tem o pano branco que coça. Está ligado a tentações. Pano branco que solta escamas. É. Tipo assim... Tipo assim... É... 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 Pele sangrando. Vida sangrando. É... Então assim... Aí tem várias peles. Para o incrível que pareça, nós somos um órgão. Nós temos um órgão chamado pele. Só que essa pele, ela se subdivide. É. Ela se subdivide. A pele de trás da mão é a mesma pele da frente da mão. Só que a pele da frente da mão, ela é impermeviável. É o quê, rapaz? É impermeviável. Ah. É imperme ou viável. Como é o nome? É imperme... Não entra água. E a pele de trás absorve. Se você botar um pingo d'água na pele de trás, ela vai absorver mais um pouquinho do que a pele da frente. A pele da frente, ela é mais impermeável. Essa mesma pele da palma da mão, ela aparece no céu da boca, ela aparece nos lábios, ela aparece nas genitárias, na bunda e na sola do pé. Então a pele da sua sola do pé é a mesma da pele da mão. Mas é um órgão só. Então os órgãos se subdivide. É. Como o coração que se subdivide em quatro. É impermeável. Ah, agora acertei. É impermeável. É. Então assim, a pele da sua orelha é diferente da pele da sua testa, mas é uma pele só que se subdivide. A sua pele é você. É você em termos jurídicos e em termos pessoais. Quando alguém diz, fulano está arrancando a sua pele, ou seja, fulano está lascando você. A pele é sua proteção, a sua primeira roupa que você já nasceu com ela. Aí envolve tudo na sua vida. Agora vamos lá. Vamos voltar para as manchas, né? Que uma pessoa faz uma pergunta, a gente sai respondendo, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ir aqui para o começo. É. Então o pano branco na pele pode ser ligado a problemas emocionais. É. E a fuxica e fofoca. É. Mas é mais emocional. Aí tem panos brancos no braço. Essa questão é trabalho. Braço é força. Aí pano branco na testa, ideias. Pano branco nos peitos, emoções. Hã? É. Pano branco... Aí vai, vai variando. Veja aí, cada parte do corpo tem... A pessoa sem pele é uma pessoa sem vida. É uma pessoa sem representatividade, sem segurança. É uma pessoa lascada. É. Uma pessoa sem pele é uma pessoa lascada. Agora, deixando bem claro, partes do corpo sem pele representam a desproteção. Ou carnalidade. Por exemplo, rosto em carne viva quer dizer que a pessoa está indo pela carne. E quando fala carne, a gente já vai para sexo, não. Carne é raiva, ira, é descontrole. É. É. A pele é que segura suas emoções, sua alma. É. Por isso que diz essa frase também, né? As emoções, a flor da pele. É. Aí tem várias cores, né? O vermelho representa algo forte, hereditário, genético e instintivo. O amarelo, doença. É. O azul, se for um azul bom, é um azul espiritual. O ouro, pele de prata, é uma pessoa dourada. Pessoa de boa. Agora, o azul, assim, meio roxo, não é bom. É doença, é sufoco. Pálido. Uma pele pálida. Já que a gente falou sobre pele, a gente está falando tudo sobre pele. Vai, pai, perguntando, vai. É, a pessoa pálida é a pessoa sem vida. É. Mas eu estou vivo, pastor. Está. Mas não está vivendo. Pessoa pálida. Sem sangue. É. 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 Tem mais alguma pergunta sobre pele? Hã? Já está ao vivo. Ela falou pano branco, né? Pano branco está ligado a problemas emocionais. É. Problemas emocionais no trabalho. Ou a fuxico. Né? A cor azul é espiritualidade. Agora, azul, assim, roxo, aí já é doença. É. Manchas na pele, no rosto. Aquelas manchas de gravidez, né? Na vida normal, aquilo é hormônio. E na espiritualidade, seria uma displasia espiritual. Uma displasia espiritual, ou seja, exagero de alguma coisa. Aquelas manchas que aparecem em mulher grávida. Na vida real, porque a mancha aparece quando a mulher está grávida. Displasia hormonal, por causa do bebê. Mas, no espiritual, nos sonhos, é exagero, é alguma coisa. É. Pele limpa e viçosa é vida limpa e viçosa. É. A vida expressa pela pele. Vida, quando digo, é subir, descer, comprar, vender, fazer, conseguir, errar, acertar. A pele boa. É. Saúde. É. Pele pálida. Está a pessoa sem vida. É. Coceira sempre está ligada à tentação. Urticária apresentando na pele tentação. Ai, a coceirinha. Ai, 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 ai. É. A coceira. Coceira no mundo espiritual, na pele. Sempre está ligada à tentação. A coceira no âmago. Iá. Aí depende de onde você está coçando. É. Se coçar na testa é chifre, é não. Mas o pessoal diz que é, mas não é não. É. Aí, por exemplo, coceira no peito. É pálida sem vida. Todo ser que no sonho aparece pálido é um ser sem vida. Seja vivo ou seja espírito. A primeira coisa que a pessoa, algumas mortes acontecem, é a pessoa fica pálida, fica branca. É. Coceira e tentação. É, coceira. A tentação é, por exemplo, coçar a palma da mão. É vontade sexual e é dinheiro. Porque o sexo e o dinheiro tem tudo a ver. Iá. Vem, Maria, se beijos, menino, que coisa boa. A coceirinha na palma da mão. Ai, que coceirinha. Essa coceirinha é dinheiro, mas também é sexo. Você, para ver isso, coça a palma da mão de qualquer mulher para você ver, levar uma tapa. Pá, seu safado. Coçou minha mão, seu cachorro. Lipá, lipei, lipei, lipei. Ai, calma, moleque. Então, a coceira está ligada. Depende do lugar onde está coçando. É. Coceira na mão sempre é ligada à sexualidade, sexo e a dinheiro. Na mão, na palma da mão. Mas a coceira em si é ligada a essas duas coisas. Por isso que a pessoa diz, tu está coçando, é? Tu está coçando, é? É. Porque a coceira tem uma íntima ligação com vontade de fazer aquilo. Urticária. Urticária coça e solta umas frepazinhas. Eu estou falando do mundo dos sonhos e leva para o mundo da real. Veja aí o astral dos sonhos. Fantástico. O astral dos sonhos. O joio de Assis. Você entra nos sonhos e modifica tudo. É. Urticária pode ser o quê, pastor? Bem, urticária. Urticária é tentação. É. Feitiço na pele está ligado a outras coisas. Tatuagem na pele. Você tem que ver que tipo de tatuagem está tatuada. A tatuagem na pele representa grupo com grupo. Você pertence àquele grupo. É. Você está marcada. É. Pele cinza, depressão. Olha, vai perguntando aí, por favor. Hã? Depois a gente muda para outro sonho. Eu estou falando sobre pele. Aí a pele, ela se subdivide. Impermeável, normal, cabeluda, lisa. É. A pele cabeluda está ligada às energias. E ao inconsciente, ao racial. A pele cabeluda. Pintas na pele. Pintas na pele são questões emocionais. Aí tem as pintas boas e as pintas ruins. É. Geralmente, pintas vermelhas ou amarelas são ruins. Pintas pretinhas são chamadas sinais. Os sinais são bons ou ruins nos sonhos? Mas tem que ver. Se ele doer, é ruim. Se não doer, não é ruim. Aquele sinalzinho que a mulher tem, que os homens têm. Aqueles são sinais hereditários. A tatuagem representa que você pertence ao grupo da tatuagem. Marca do grupo, família, etnia, espiritual. Exato. Escrever o certíssimo. Então, por exemplo, se você tem uma tatuagem boa, então você faz parte de um grupo bom. Você tem uma tatuagem ruim, então você... Isso acontece no mundo da matéria, né? No mundo da matéria, o preso que tem a tatuagem, a tatuagem de palhaço, ele faz parte do grupo de bandidos que matou e matam policial. Por isso que se o policial pegar um cara que tem a tatuagem de palhaço, ele sofre muito, né? Porque ele está dizendo, eu matei e mato policial. Então, ele faz parte desse grupo. Na antiga China, a tatuagem fazia parte da máfia chinesa, máfia japonesa, Yakuza. As tatuagens eram um tipo de certidão de identidade. A identidade da pessoa era a tatuagem. No BOP brasileiro tem a figura da faca na caveira. Todo bandido sabe que se matar um cara do BOP, ele já era. O BOP vai caçar ele e vai exterminar ele. Então, eles olham a pessoa e, geralmente, quando é do BOP, eles liberam, porque a turma é grande. Então, assim, aí tem o lugar também da tatuagem, nas costas, na frente, no umbigo, na bunda e assim por diante. O lugar da tatuagem representa que aquela área pertence, tem dono, pertence a um grupo. Aí aquela mulher que escreve tonhão na bunda, é porque a bunda dela é de tonhão, mas ela não é mais de tonhão, mas já pertenceu. Negue, quem já me pertenceu, eu mostro a bunda tatuada e ainda marcada com a tatuagem sua. Vez, Maria? É. Tem tatuagens macabras, tem tatuagens religiosas, como cruz, crucifixo. Hoje a tatuagem é uma brincadeira, né? Mas antigamente não era, tá? No mundo espiritual não é. Se você aparecer tatuado, você pertence ao grupo da tatuagem. Qual é o grupo? Aí tem que ver qual é a tatuagem. É uma marca de posse. Ótimo, você é muito inteligente, parabéns. É muito inteligente mesmo. A tatuagem é uma marca de posse. É. Aí a mulher fica meia burra, aí diz, escreve aí, tonhão, na minha bunda, essa bunda é de tonhão. Aí depois separa de tonhão, aí lá vem manezão. É. Aí fica chato que só molesta, né? Não sai, não. Aquilo não sai. Aquilo é muita operação, é muito laser. É muito perigoso dar outros problemas, né? É. Existem tatuagens boas, como tatuar filhos, nome de marido, essas coisas, né? Eu não sou contra nem a favor, depende do caso, né? Então estou falando nos sonhos. É. Com um pedaço da pele arrancada, aí tem que saber qual era a parte da pele arrancada. Se doía, se não doía, se estava costurado. Olha os detalhes, tá? Mas geralmente é uma parte da sua vida arrancada. É. É. Então, assim, vai perguntando mais. Rosto sem pele, eu já falei. Rosto sem pele quer dizer que a pessoa está agindo na carne. Essa carne pode ser raiva, ira, ciúme. A carne está aflora. É. Coceira, aonde for coceira, é uma ativação de energia. Coceira na palma da mão, coceira na sola do pé, coceira naquilo, né? É. A coceira sempre está ligada ao prazer. É. A coceira e o prazer tem tudo a ver. Vez, Maria! É, coceira é prazer, é tentação. Aí o cara diz, tu tá coçando, não é? Tu tá coçando, não é? Tô. E aí? Qual é o pó? Vem, Maria, calma, moleque. Ah. É, a coceira é tentação, né? Ai, coceirinha boa. Inclusive, tem massagem, né? Com aquelas coceirinhas mão de gato. Oxe, que a pessoa... É. Coça mais, coça mais. Ai, vai, coça mais, coça mais. Coce, não para. É, a coceira está ligada intimamente ao sexo. É, e a tentação. Não sei como está... Mas, olha, cabeça coçando, aí já é problema. Tá, pa, pe, pei. Tá, pei. É bom vocês perguntarem, porque os detalhes mudam tudo. Inhá, é. Orelha coçando. A orelha coçando quer dizer que alguém está falando mal de você se for a orelha esquerda. Alguém está falando bem de você se for a orelha direita. Coçar ou esquentar. É porque estão queimando a orelha. A cabeça coçando, geralmente está ligada à preocupação. Já muda, já não é tentação sexual, já não é tesão. E a testa coçando é as ideias. Neste final, tá? É, a testa coçando, as ideias. A testa está ligada à ideia. A orelha, é, é, direita e sem dó, a orelha, é, a orelha, a orelha coçando, né? Hum, tem a língua coçando também, tem, tudo pode coçar, e é, tudo, mas no mundo dos sonhos, né? No mundo dos sonhos, aí a mulher diz pra lá, pastor, sim, pastor, estava com a coceira, pastor. E era, é, eu estava me coçando toda, no sonho. Aí você coçava, aí eu coçava, pastor, coçava que saía sangue. Hum, eu já sonhei umas duas vezes. É, é muita coceira, é. Será que é macumba? Eu digo, não, é, é, como é a coceira? Não, é coceira, dá vontade de coçar, coça, 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 mais, dá vontade, dá mais, dá mais, dá mais, calma, até dá sangue. É, isso aí deve ser alguma tentação que a irmã está passando. Eu? Sim, eu sou da igreja, pastor, eu sei. Mas todo mundo não é humano, né? É, mas assim, eu sou da igreja consagrada a Jesus. É, mas assim, eu acho que é tentação, tá? É algum tipo de tentação. É, se for na cabeça, é preocupação. É, mas aí depende do lugar da cabeça. Se for no centro do Rio de Moí, é tentação também. Se for atrás, é extinto. Atrás da moleira aqui, ó, aqui. Não é, não, não, é. A coceira na cabeça, tipo caspa, aí é preocupação. Caspa é preocupação. É. Não, pastor, coçava tudo, coçava os peitos, coçava, 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 coçava. Hum, eu acho que é tentação, cuidado. Eu acho que não está acontecendo, não, mas poderão acontecer. Então, ore, tá? Por favor, tá? É, tá certo, pastor, também. Eu tenho um amigo meu. E é? É. É o irmão Tonhão. Ah, eu ligo direto para ele. Ele ficou sem saber dizer o que era. Eu converso muito com ele. Meu marido não quer me conversar com eu. E é? É, meu marido não tem tempo de conversar com eu. Ah, aí ele disse o quê, irmã? Não, ele disse que não sabia, não, porque... Será que é macumba? Será que é feitiço? Não, eu acho que é tentação. É? Eu não sei. Esse homem que eu converso com ele é muito sábio. Como é o nome dele, Tonhão Grandão. Eu converso com ele quase o dia todo. Porque meu marido não escuta aí. É mesmo, né? Mas eu ainda acho que é tentação, entendeu? E é tentação de quem? Oh, meu pai, revela as coisas, meu Deus. É, então, é a questão de sonhar se coçando, né? É. Coçando as costas. Aonde nas costas? Porque as costas tem a bunda, tem a coluna, né? Geralmente alguém está falando mal de tu, né? É. Mas a coceira nas costas também pode estar ligada a essa área. É uma força vril. Ela queria que o senhor dissesse. Sim, mas ela estava dizendo na cara. Eu dizendo, olha, eu acho que é tentação. Ela disse, que é tentação de quem? Que eu sou crente da igreja, eu sou santa. E é? Eu só faço conversar com ele, eu converso com ele o dia todinho. E é? É. Ele é o meu confessador. E é? É. Eu ainda acho que é tentação. E é, pastor. Será que é essa a interpretação? É. Geralmente, coceira nas coxas é extinto. Atrás das coxas, na coluna também. Né? E atrás da cabeça. É aquele extinto. Aí pode ser bom e pode ser ruim. Entendeu? Depende do extinto. Tem extintos que são bons. Nós vivemos, graças a Deus, é os extintos, né? A criança só sobrevive porque ela tem o extinto de chupar o peito da mãe. Se a criança não chupar o peito da mãe, ela não vive. Quem foi que ensinou a ela? O extinto. O extinto manda em nós. Né? Então, não quer dizer que a pessoa vá cair, mas é que a coisa está acontecendo. Aí, para saber se está acontecendo ou não, a pessoa decoçou, coçou, ou seja, cedeu. Saiu sangue? Saiu. Aí se saiu já? Larararai, lararilarilara, lararara. Agora, se não saiu é porque está indo em andamento. Entendeu? Sonhar com outra pessoa se coçando. A pessoa não diz, eu estou me coçando para ir aí. Olha, olha, eu estou me coçando para ir aí. Eu não vou nem com peixeira. Eu vou é na mão. Eita cabababado ganhado. é, glampião está aí tá eu estou com a mão coçando para dar um murro em uma pessoa, ou seja, eu estou sendo tentado a dar um murro em uma pessoa eu estou coçando para ir aí olha, eu vou aí, viu eu estou me coçando aqui para ir ou seja, o coçar é um tipo de isso revela no inconsciente você não encontra esse encanto nenhum pode olhar aí na internet no Zotuba a coceira ela está intimamente ligada a tentação, não somente sexual mas uma tentação de dar um murro na cara de alguém de lascar alguém, é uma tentação é, quem que já viu isso nos programas de televisão né, minha língua está coçando, viu, ou seja a língua está coçando para dizer, ou seja, ela está tentada, ó, muito obrigado minha língua está coçando, eu estou ó, minha minha língua está coçando eu vou falar aí fala é então assim a coceira é uma tentação no mundo espiritual mas às vezes no mundo da matéria é feitiço e tem outras causas também né, mas no mundo espiritual geralmente é tentação aí depende do lugar onde está coçando né, é eu me lembrei agora que ela falou aqui a minha língua está coçando as pessoas diziam isso é eu estou coçando para ir lá estou me coçando aqui se eu for lá eu lasco todo mundo estou me coçando ou seja, ele está sendo tentado ou ela está sendo tentada para ir em um lugar e lascar todo mundo é olha é é tem que ver a questão se é nos sonhos na genitária é tentação sim é agora não no mundo da matéria às vezes é é a falta de algum renovo de alguma coisa candida alguma coisa né e coça mesmo independente de candida ou não tanto o homem quanto a mulher só que o homem ele coça na cara de pau ele está no ponto do homem e está coçando o bicho assim mas a mulher não a mulher olha para um lado olha para o outro não vê ninguém é é aí dá aquela coceirinha aí passa a mão no nariz para ver se tem é às vezes é uma roupa íntima que a pessoa não se dá né tem gente que só se dá com roupa íntima de pano aí bota de nalha alguma coisa né às vezes sabe o que é também que dá muita coceira nas pessoas é é sabão em pó as pessoas lavam as suas roupas íntimas e não enxagam a direito é tem gente que bota um quilo de sabão em pó para lavar uma calcinha aí nem enxagam a direita aquela calcinha ela fica cheia de sabão em pó vai lascar a pessoa vai coçar até sair sangue é aí tem por exemplo pessoas que tem alergia a maciante aí botou a maciante então existem muitas causas de é de coceira né mas aí no mundo espiritual a coceira está ligada à vontade é o certo é lavar genitário é com sabão de coco é tanto homem quanto mulher sabonete é a base de álcool ou tem aqueles lava pri pri tem uns lava pri pri né é que ali é bonzinho tem uns que tem uma qualidade boa que já é feito para lavar aquela área mesmo né é mas quem não tem a manha de comprar o lava pri pri é compra o sabão um sabão neutro um sabão em barra o sabão em barra inclusive evita muitas doenças o melhor sabão para você tomar banho é o sabão em barra é não é aquele sabão de marca rica e tal não o melhor é o sabão em barra é sabão de coco é aí aí no mundo do ph do pri pri então assim preste atenção mas no sonho no mundo dos sonhos coçar é desejar é pode colocar aí no mundo dos sonhos sonhar coçando é sonhar desejando não quer dizer que vai fazer mas que está desejando está é tentação é aí tem que ver a área o lugar né é isso acontece também quando entra a matéria e o espiritual quando a mulher fica grávida ela ela fica com sensibilidade aonde é coçar e desejar por isso que a pessoa tu está coçando é aí quando a mulher está grávida primeiro mês segundo mês é existe sabonete íntimo muito bom mas o melhor mesmo é o sabão lavar com sabão não muda PH nem nada é eu estava falando o que é esqueci o que eu estava falando eu falei o que minha gente era um assunto tão importante sim quando a mulher engravida o que é que coça tanto o que é que fica coçando fica coçando o bico do peito da mulher o bico do peito da mulher fica tão sensível que se você tocar ela e fica coçando aquilo já é uma preparação para a amamentação é o biquinho mesmo a bolinha ela aumenta de tamanho e fica coçando que sua mulher está a barriga também coça mas não é para coçar não queria estriba é fica estribado é é minha geneca recomendou sabonete de bebê pronto porque não tem não tem forte sabonete de bebê é muito bom para lavar as coisas é falar em coceira o coceira no umbigo é muito perigosa na vida não deve-se coçar o umbigo porque a dor de umbigo é pior de todas as dores e é rara mas se der você se ferra então mas a dor no umbigo está ligada à família tá a coceira no umbigo é é alguma coisa relativa à família é é será que é apaixonado pela prima não é alguma coisa relacionada à família é deixa eu ver mais quando eu estava grávida passou aqui quando eu estava grávida eu tive coceira muito grande na genitária terrível sim porque aquece aquece e começa a preparar já tudo toda a gravidez da mulher é uma preparação são nove meses de preparação aí aquilo aquece que você pode botar uma frisideira e instalar um ovo é eu coçava o bico do peito pastor que só faltava arrancar tá vendo gente tá vendo tá vendo tome ó por isso que é bom fazer ao vivo né coça o seio coça o bico do peito coça a genitária é e a temperatura ó sobe lá pra cima fica com 48 graus a genitária é por isso que tem homens que amam dormir com mulher grávida é muda a temperatura corporal todinha é ela tem que aumentar a temperatura corporal por causa da placenta é é maravilhoso tudo que Deus faz é maravilhoso Deus é maravilhoso a gente vê Deus em tudo essa preparação do organismo todinho pra receber o bebê isso é maravilhoso a mulher liga pra mim pastor meu peito tá coçando pastor será alguma candida será uma cumba é não porque tu tá grávida mulher e já começa no primeiro mês segundo mês é é coça que é uma misericórdia é aí não se deve usar remédio pra candida tá não o que deve se usar é sabão e lavar umas cinco vezes por dia coçar tudo e fiquei com vermelho rasgado e estrias é se a mulher coçar aí não é que a coceira dá estria é as unhas que dá estrias é ela desmonta a pele é verdade pastor Deus é maravilhoso Deus a gravidez é a coisa mais a mulher acho que a mulher devia devia desejar antes de qualquer coisa no mundo ela ficar grávida porque é uma coisa maravilhosa como é que um corpo dá origem a outro e se prepara os peitos ficam duros crescem a ponta pra cima a barriga cresce a genitária o quadril vai se preparando tudo, tudo, tudo é uma coisa de Deus a mulher se modifica todinha é aí vem as coceirinhas é é aí como eu falei coceira tem muitos muitos é né os bicos do peito coçam que você pode arrancar aí você não é pra coçar é pra puxar é então a mulher que tá grávida ela não deve coçar o bico do peito ela deve puxar ou mandar o marido puxar é aí quando o guri nascer o bico tá desse tamanho aí meu amigo é uma benção quando não puxa aí o bebê vai e puxa aí abre o bico do peito no meio dói que só não leste minha mãe ensinou isso a minha esposa por isso que é importante as mulheres mais velhas ensinar as mulheres mais novas né tiver coçando puxa é ou puxa ou manda o marido puxar que nem criança aí puxa puxa fica um bicão tamanho de um dedo assim aí quando o guri nasce uhu é há uma lei muito parecida entre a coceira e o prazer né é é como se a coceira e o prazer utilizassem o mesmo nervo o mesmo caminho é na verdade as estimulações são coceiras né é então a coceira e o prazer tá muito próximo muito próximo uma da outra tem mais alguma coisa sobre a pele é peles manchadas eu já falei hum pode perguntar mais se tiver é tatuagem eu já falei hum pele limpa né é é isso me chama vias é a coceira e o prazer ela tem o mesmo caminho mesma via mesma via a mesma via que dá o prazer a sensação treco treco é a mesma via da coceira tem gente que tem orgasmo tendo coceira começa a coçar coçar é é necrose na pele não presta não necrose na pele é necrose na vida aí tem que ver qual é a parte que está tendo necrose esse sonho se a pessoa tiver é horrível reaja tá necrose na pele feridas aí tem ferida nova traumas ferida velha traumas antigos ferida sangrando trauma recente que está sangrando sofrimento sofrimento na pele sofrimento na alma é diretamente dentro da alma é é carocinhos aí tem carocinhos amarelo doença carocinhos preto aí pode remeter a feitiço né apenas caroço coçava não então é alguma coisa estranha na vida aonde foi aí tem que ver qual é o artículo da pele né é não vão ficar na pele aí eu vou pra outra agora sinais de nascença todo mundo tem aquela manchinha na bunda aquele pintinho no peito aquilo veio da sua avó tataravó birebizavó birebizavó tarateteteveiravó é isso acontece até até hoje ninguém sabe uns dizem que é isso outros dizem aquilo mas eu tenho uma teoria muito forte sobre isso vamos dizer que você era índio seu tataravó era índio aí levou uma flechada na bunda aí nasce você com a manchinha na bunda é vamos dizer que seu tataravó era da guerra da segunda guerra mundial levou um tiro no pé aí você nasce com a manchinha no pé geralmente as manchinhas estão entre uma bunda direita bunda esquerda ou no peito direito no peito esquerdo são geralmente as pintinhas que revelam coisas do passado é mas não é o passado seu é o passado da família já tem marcas tem as marcas de Cristo como é o nome das marcas de Cristo quem é que me lembra aí essas marcas de Cristo eram sinais de santidades marcas e sinais por isso o nome marcas e sinais a marca é uma coisa o sinal é outra o sinal é que houve e a marca é que você está marcado eita então tem uma diferençazinha aí marca e sinal o sinal mostra que houve alguma coisa no passado da sua família e o sinal não o sinal mostra que houve alguma coisa no passado da sua família e a marca é que vai acontecer ou que você está marcado para alguma coisa boa ou ruim é é mancha no canto do olho direito tem mancha é vamos para a pele agora como é o nome daquelas marcas estigmas pronto os estigmas eles são marcas de santidade a igreja mãe tem como marca de santidade né abre mesmo a mão abre a palma da mão aí surgiram muita teoria que a pessoa abria com a unha que era dormindo que era uma coisa inconsciente tal 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 né mas tem na história aí umas 20 ou 30 pessoas com estigmas né é esses estigmas até hoje é um astral muito profundo é mas aí é o seguinte as pessoas olham para as marcas de Cristo e elas creem e elas se identificam tanto com aquela estátua com aquele Cristo que acabam elas tendo a mesma coisa da estátua é os homens com as mãos sanguentadas de Jesus é os estigmas na psiquiatria não são bem vistos é mas assim eu eu fico na dúvida eu acredito que a pessoa olha tanto para aquela estátua para aquele aquela cena de Cristo que ela acaba ficando né é há uma marca né isso acontece com seres humanos também você escutar muito uma pessoa você fica igual aquela pessoa é se você me escutar muito você vai ficar muito teólogozão tá místico místico não isso uma caunha o que rapaz uma caunha nada está comprovado isso é faca news eu não sou místico eu sou teólogozão da baixa da égua tá me respeite menino que eu sou formado em raiva eu fiz mobral é então assim a questão é se você olhar muito para uma coisa você acaba tendo aquela coisa aí tem igreja que acontece isso na igreja católica mesmo acontece todo padre fala igual eu gosto do jeito dos padres falar né o mês passado eu fui para a missa da libertação um amigo meu disse pastor o senhor pode ir para a missa da libertação eu disse posso aí eu cheguei lá na missa todo mundo ficou olhando para mim vieram apertar minha mão aí tem um padre que fala muito bem ele gosta de libertação né é aqui na minha região né aí eu fui lá assistir a missa tal aí os padres falam igual meus irmãos estamos aqui no dia de santo antônio para celebrar a figura ilustre de santo antônio padrasto de jesus é então eles falam tudo igual e você vai para o tigre é os pastores falam tudo igual e é amigo ô senhor 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 meu gatinho ele é tão sabido então assim quando a gente se espelha muito numa pessoa por isso que o gato parece com a dona do gato a mulher parece com o marido o marido parece com a mulher mas isso vai muito além podendo pegar sinais comportamentais existem paternidade de alma isso acontece na política tem político que tem admirador dele que é mais fiel do que os filhos e parece com ele mais do que os filhos até a loucura por isso que tem filhos de alma filhos de carne filhos de alma às vezes o filho de carne é filho de alma também às vezes não é e aí vem o cara que não tem nada a ver vem lá de Minas Gerais e dizia onde é parecido com o cara é é então na questão dos estigmas e sinais a pessoa pode ser igual ao santo que adora ou que venera entendeu é é por isso que tem a parte negativa do santo que quando a pessoa é admirador de um santo demais ele pode pegar a parte positiva do santo e ele pode pegar a parte negativa do santo se faz promessa é mais forte ainda é existe filhos de alma existe filhos de carne você vê na política aí tem um cara que tem um admirador dele que é mais parecido que ele do que os filhos tudinho os filhos são apaixonados por ele mas tem um cara que parece mais com ele do que os filhos o cara é a cara dele é doido que nem ele né então assim chama-se filho de alma às vezes um filho de carne não parece tanto quanto um filho de alma é aí essa influência também acontece no físico é por exemplo se você não é para adorar santo é para você admirar mas se você adorar um santo aí você pode ficar calcundo que nem ele ou puxar uma perna igual a ele ou seja uma afinidade e isso vai para a pele é é pastores padres falam tudo igual por quê? porque tem um grupo ali o que é isso? é autoridade e é? é o meu pessoal o meu pessoal quem é que está na fé? quem é que está na fé? oi 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 oxe está doido é? não rapaz eu estou representando é é um arquetipo vamos dizer que você é por isso que aquelas meninas aquela olhando aquelas menininhas que saem para arrumar namorado aí eu olhando para elas olha senhora como elas são parecidas todas as duas com a brusa parecida a calça torando na bunda e torando na frente olha parece que elas se combinaram ela sobe a calça e empurra no umbigo a calça fica entrando dentro dela a metade da calça está dentro dela e elas estão se achando lindas as duas mas assim elas estão se combinando ou seja a psicologia de uma e a psicologia de outra porque todo mala anda a banda na bunda todo mala parece que tem um monte de muriçoca na bunda dele ele sai é só dançando assim é minha irmãzinha como é que vai tem mola? é? tem mola? é? porque eles formam um grupo e esse grupo é o grupo dos mala e no grupo dos mala é meu irmão aí meu irmão dá uma paradinha a gente vai pegar um celular ali para tomar cerveja não é pecado não e ah tome é então assim agora essa identificação psiquiqui cacacococô psicológica ela também abrange o espiritual e ela também abrange a matéria a pessoa acaba ficando parecida na matéria com a pessoa ou com o santo que segue isso está na bíblia Elias era muito brabo e Eliseu muito manso Mas quando Eliseu pegou a unção de Elias Eliseu acabou amaldiçoando Gease Ele fez coisas muito fortes também Então assim, é como se houvesse uma identificação mesmo Uma identificação mesmo Você entra na sintonia psicológica Tem uma parte que a Bíblia fala Torne-se igual aquele que adora ao ídolo que adora Então se o cara adora Baal, ele se torna igual a Baal Por isso que tem tanta história de países que adoram Baal Que eles comem criança Porque Baal adora criança Entendeu? É Então assim, você encontra na internet Vídeos, filmes, micro-ondas, sopa É, porque o Deus deles come criança Então eles, está entendendo com a minha coisa? No caso de Baal Então assim, bem Toda mulher devia ser parecida com Nossa Senhora E eu quero ser parecida com São José Né? Mas assim, são santos cristãos Santos de Deus, da Bíblia Mas os deuses pagão A pessoa fica igual ao Deus pagão Vai adorar a Deus? Você vai comer a todo mundo Porque Deus é assim Zeus é assim Zeus, a qualidade de Zeus é bunda, peito e sexo É Zeus sai comendo, principalmente com mulher casada Adora a mulher casada Então o cara que adora a Zeus vai pegar todo mundo Vai dar para todo mundo Zeus gosta de um garotinho também É Então assim Aquele Deus que você adora Você se torna parecido Você vai adorar Jesus Você se torna parecido com Jesus Mas aí você admira tanto Admira tanto Que puxa as marcas Os estigmas É essa a minha teoria dos estigmas Entendeu? Que é uma puxada muito grande Que ele vê ali a marca Entendeu como é a coisa? É Você está me entendendo? Então a gente está falando sobre pele Mas depois a gente pode fazer um programa Exclusivamente sobre estigmas Mas aí no nosso canal tem Você coloca assim Estigmas Joilson de Assis Aí aparece Mas eu acredito que os estigmas É isso É É como se a pessoa fosse Tão adoradora de Jesus Que acaba Está entendendo? É Fica parecido com ele Quem adora o diabo aparece com ele É Fica mentiroso Safado Igual o diabo O cara é adorado do diabo Aí pronto Quem adora Max Vai servir a Max Stalin Vai servir a Stalin Vai ser igual É só questão de tempo É Não, eu não sou igual É igual Torne-se igual Aquele que adora A aquele que é adorado Tá? É uma lei Por isso que a Bíblia diz Serem imitadores de Deus Serem parecidos com Deus Mas é possível a gente ser parecidos com Deus? É Misericórdia Sabedoria Graça E é também A pessoa pode ser parecida com o diabo? Pode Você vê aquele Karl Marx Karl Marx Se você ler a história dele Você acha que ele é um monstro Mas ele dizia Vamos utilizar Os imbecis úteis Vamos dominá-lo Aquilo aparecia um diabo falando E olha que Olha a religião puíca que ele criou Derrotando financeiramente Quase todo mundo E do outro lado exterminando um bocado de gente Só sobrevive enquanto Os outros estão vivos Quando os outros morrem É esse pé todinho É Você tá entendendo? É Você vai adorar a Deus Né? É Porque é Deus Que você tem que ser parecido com Deus Deus é o nosso alvo Aí pronto O cara que adora o Karl Marx Ele vai ser um falsão Ele vai falar em liberdade Vai reter a liberdade de todo mundo Ele vai falar nisso Karl Marx Se você estudar a história de Karl Marx A doutrina dele Você fica assim Você se assusta Bate de frente com o cristianismo Já matou muito o cristão É E na América Latina Não tem um país que deu certo Um Um só A metade de um não tem Cal bater Aí dá certo Até quando os fazendeiros têm dinheiro Os empresários têm dinheiro Depois Tudo se lasca Fica tudo comendo cachorro É mentira ou é verdade? Me diga aí O país fulano de tal Na América Central do Sul É a segue de Karl Marx Todo seguidor de Karl Marx é falso Por quê? Porque Karl Marx era falso Vai se tornar igual a Karl Marx Manobrar lei Lei para os inimigos E favores para os amigos Olha aqui só a palestra desse cara Hã? Vocês querem Dizem que são de Deus Vocês são filhos do diabo E querem agradá-lo Cristo não falou Que aqueles fariseus É igual ao diabo? Hã? Karl Marx disse Ó Lei Para os nossos inimigos A lei E a favores Para os amigos Agora vejam Quem Que isso é Karl Marx É lascando os outros Pedindo emprestado E dando emprestado Para os outros E lascando todo mundo Por quê? Karl Marx fazia isso Então isso é santo Isso é pessoa Isso é empresário Você fica com as marcas Daquele empresário Você fica com o jeito De ele falar De ele pensar Entendeu? É Os seguidores de Karl Marx Eu acredito Eles são muito dissimulados Eles falam Em democracia Nunca foram Nunca Karl Marx nunca foi democrático Eles falam em lei Só para os inimigos Os amigos Os favores Eles deixam o cabo Se lascar Eles criam Eles fazem de qualquer coisa Pelo poder Karl Marx dizia O Estado será nosso Deus O Estado será Deus Aí por isso que bate de frente Com a igreja Porque o Estado não é Deus O Estado é uma reunião De homens Né? E respeitamos Mas aí Karl Quer que o Estado Seja Deus Aí ele quer destruir a família Dar putaria Para todo mundo Se lascar Né? Karl Marx ainda está vivo Ele está vivo Onde é que Karl Marx está vivo? Nos seus seguidores É É Então assim A gente falou sobre pele Né? Sobre os estigmas Você ficará do jeito Pronto Eu estava ouvindo ontem um pastor Esse pastor foi colocado Por um professor meu Que era americano Né? E esse professor foi muito perseguido Porque ele trabalhava com libertação E ele seguia a língua A linha de Benny Hinn De Kennedy Hagen É E esse pastor Ele veio para a minha cidade E colocou a igreja No mundo No Brasil todo Né? E deu certo São Paulo não aceitou ele Ninguém aceitou Quando aceitou O anjo dele Se deu aqui Aí ele Cresceu E ouvindo o seguidor Do pastor Que já morreu Falando É igual o pastor Só não fala inglês Fui Olha Eu escutando no rádio Ele rindo Aquelas brincadeiras dele Ou seja Ele realmente é um discípulo É o que É o que o cara Falou para Pedro Pedro Tu é um discípulo de Jesus Pedro Não sou não Tu fala igual a ele Tu é do jeito dele Tu até parece com ele Olha Olha Tudo está na briba Tudo está na briba Pedro parecia com Jesus E Pedro dizia Não conhece esse cara Quem é esse cara? Sei não Tu parece com ele Tu fala igual a ele Tu é Tu é discípulo dele Nó? Isso mostra que existe Uma certa correspondência Que legal Então está respondido Sobre a pele Qualquer coisa Você coloca Sonhar com pele Joilson de Assis Pele remendada Pastor Bem É um remendo Se supurar É mágoa Se não supurar É alguma coisa Que foi consertada Ficou as marcas Mas foi consertada A sua pele É como se fosse O ajuntamento Da sua vida Sua alma Abrange finanças Abrange reputação Abrange a sua ação Então volta o vídeo Um pouquinho e veja Tá? É É Então que Deus Nos ilumine Vamos para os sonhos Vamos 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 para os sonhos Vamos para os sonhos Vamos para os sonhos Vamos para os sonhos